Fala aí rapaziada, beleza? Aqui é o Castela e olha o que eu tô trazendo de volta aí pro canal, ele mesmo, o Deise Standalone, e eu tô aqui nesse banheiro né, passando a chuva, tô aqui próximo a o acampamento de Cabonino, o acampamento militar né, e nessa região que eu tô aqui, passa muita galera gente, é passagem de nego aí viu, deixa eu levantar aqui, parece que, sei lá, então vamos sair, já que a chuva passou por ali, vamos ver se a gente acha, alguma coisa hein, então galera, depois daquele morro ali, fica a base militar de Cabonino, naquele morro ali, costuma camperar uns negros né, e vamos dar uma avançada, vamos lá, olha o cervo ali, aí eu saí, volta a chover de novo, vamos lá, Então galera, eu tava pensando em trazer pro canal, não sei se uma série né, mas, algumas gameplays de Deise aí, quem me conhece aí na jogatina de Deise, sabe que eu nunca joguei aí no Radicório, e o que é que vocês já acham? Deixe só a opinião de vocês, tô querendo gripar por aqui, se eu devo trazer pro canal aí, gameplay, ou seja, jogatina aí, no Deise de Sandaloni, no modo Radicório né, ou seja, em primeira pessoa, Tô ver aqui, tô no servidor bastante lotado galera, não gosto de jogar em servidores de vazio, servidor que tiver mais transbordando aí, eu tô, Então vamos ver aí, o que é que a gente acha por aqui, se a gente acha um nego, daqui a gente vai pro aeroporto lá, o Whitefield, também me parece que aqui não tem nada né, parece, o Deise é um jogo que a gente não pode confiar muito, sabe, Olha lá, será que tem alguém por ali? O portão tá aberto né, parece que tem bastante lute lá dentro, agora, tá parecendo que tá em off né, não tem ninguém por ali, olha lá, as portas lá dentro, tá aberta né, vamos dar uma camperadinha, por aqui, procurar um lugarzinho copiável, vamos se mocar por aqui, olha o raio galera, que tem aquele negócio né, quando a gente tá no lugar, às vezes não tem ninguém, quando a gente sai, aparece todo mundo, Tô doente de quê? Pra quando tem um remédio velho, parece que eu gritei, tem que arranjar remédio, opa, Pensei que eu tinha visto o movimento por ali, e eu tô super equipado galera, tô com a mozinha né, Tô com um item muito raro no jogo aí, que é a long scope, olha só, Tô super equipado, eu não vou comer agora, porque isso não é hora pra comer, vamos procurar emoção, vamos procurar uma açãozinha, vamos lá, vamos lá pro E-Field, o jogo ainda tá com uma pequena queda de FPS, mas deu uma melhorada bastante aí, nas últimas atualizações, tá de boa, tá dando pra jogar, antes era pior né, tem que ver depois né, cidade nova, olha só, dá um descinho que violeta, aquele lado ali é Viable, vamos passar aqui pelo lado, quem eu ver vai ser faca na caveira, vai ser escopada só, vamos lá no aeroporto né, o chamado, conhecido E-Field, olha um javal por ali, que eu tô doente galera, tenho que depois arrumar remédio, pra curar essa doença, provavelmente eu peguei essa doença, por conta dessa chuva que eu tomei agora, nossa, eu não acredito que eu tô fazendo isso, não chamo com servidor cheio desse jeito, aí, e aí, Então galera, vou esperar a opinião de vocês aí, se eu trago o gameplay aí jogando em modo hardcore. Bem, a cidade também aqui é bastante perigosa, porque aqui é a rota da galera, Cabonino ali, a igreja de Cabonino, vamos por aqui. Cabonino parece que não tem ninguém. Vamos chegando no perigo aí, mas o maior perigo é porque eu tô com amorzinho e com escopo, sabe galera? De perto, sem chance, olha só, foi raio galera. Deve ter nego e tocado por aí galera. Tá querendo saber de que eu tô sick, velho, queria entender isso. Uma chuvinha que eu tomei. Não sei se o hatchback ou o chacorral vai resolver essa doença mesmo. Então vamos aqui no ponto estratégico. Vamos dar uma investigada. Nossa, tô muito cansado. A fire tá fechada. Deixa eu ver. Olha o bombeiro galera, costuma. Nossa, como é ruim, velho. Ser cansado a olhar de escopo. Vamos dar uma avançada pra ver. Vou tentar subir na fire, velho. Vamos lá. Vamos lá, o negócio é ação. Procurei ação. Aliás, não vou por aqui não. Tô por aqui porque eu já dou uma beijada logo ali na... Na base militar. Na prisão aqui ou seja né. Já dá uma olhada esses teus nego por aqui né. lá os nego ficam tudo mocados, malandro. Mas sabe o que é galera O povo eles gostam de ficar muito pelo litoral Tanto é que o povo vem tanto no litoral Galera tem que explorar o mapa Tem que subir né, pra conhecer Principalmente a galera Nova aí no stand alone Mano, tá tudo tão quieto velho, cadê os zumbis mano? Alguém já passou aqui e já raspou os zumbis tudo velho Olha, a porta tá aberta galera Mano, do jeito que eu tô cansado aqui velho Eu não vou acertar nenhuma formiga aqui Mano, o bagulho é tenso velho, vou te falar velho Então quem joga de ziz sabe Tentar chegar numa casa que tem ali na frente Que dá pra eu mapear melhor o aeroporto Ali é a casa perigosa Essa pareça tranquila se não desir É que é o mais perigoso Sabe pessoal Vamos dar uma avançada Pode ser um redor cheio desse jeito Eu não vou encontrar ninguém velho Tchau 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 velho, esse é muito tenso, mano acho que eu vou subir na fire, velho tem ninguém passando a chuva não zangar não, acho que não vamos avançar vai ter nega aqui na casa do pesadelo acho que não, né vamos dar uma olhada se tem remédio por aqui, velho olha, velho alonga o scope, bicho deixa eu ver, vou pegar opa alonga o scope, velho não diga que tá bugada, mano que espaço eu tenho, velho nossa, mano, acho que tá bugada, velho aqui costuma vir uns negros, né a doença tá piorando, cada vez mais que ela vai escurecendo é que a doença tá piorando, galera ó o feijão, ó ó a feijoada eita uma pausa pra comer velho que o guerreiro nunca fica sem sua arma na mão você acha ouvir passos? pode escorrer passos, viu, galera se eu ouvir passos o nego vai morrer agora, mano vai o vai ó ó ó ó ó ó ó ó ó Vamos adiantar O bagulho já começou a ficar sinistro Mano, eu acho que não tem ninguém aqui não, galera Olha o banheirinho, a casinha de lute Aqui lá é um casinha de lute Não tem ninguém, mas a porta está aberta Não vejo o movimento Velho, vou dar louca, o bagulho vai subir ali no bombeiro Vamos começar correndo, vamos aproveitar a neblina aí Vamos aproveitar a neblina e burchar, mano Vamos roxar, vamos roxar Tá parecendo que o ar-filde está... Tá intacto, parece que não tem nego não, hein? Olha só o bruxo froto, a mochila ali em cima, velho O que é isso, gente? Quanto a lute Quanto lute aquele ali, velho Vamos subir aqui mirando, porque é perigoso, hein? O nego botar a cabeça aí e já era Mano, a atualização foi bom até demais Quanto lute ali, velho Vai ser vindo aqui, velho Vai ser vindo aqui, velho Será que você não vê ninguém aqui, mano? Eita, susto do cão Galera, eu não vou me arriscar Parar ali no chão Pra ver se loot Olha só, velho O ponto loot, mano Quanto mais esse drink aqui O pessoal tomando aqui o drink O refrigerante e o nego subindo ali Nossa Vamos lá pro objetivo Eita, merda Vigi Mano, tivesse um nego aqui, mano Se delicia ali com aquelas guloseimas de loot, mano Nossa, velho Quanto loot, velho Bandagem Mano, que sorte no chego nego ali agora, velho Mas a missão é subir ali Opa, deixa eu fechar aqui Aí, galera O ruim é isso aí, velho Essa queda de FPS Que dá Toma atualização Chega atualização Sai atualização Olha que perigo Olha que perigo eu tô fazendo aqui, galera Subindo na fire Toma um tiro na fuça Vixe Não sabe de onde veio o tiro Olha, ainda bem que não tem ninguém aqui E deita Deita, deita infeliz Aê Missão concluída Todo mundo, galera Todo mundo que joga desista Andialone Sofre com essa queda de FPS Não adianta Pode ter uma máquina Máquina boa Parece que o PC que for Mas tem essa queda de FPS Mas antes nada Até pior, sabe? Vamos dar um tempinho aqui Ver se Se aparece algum nego, né? É um absurdo, né, galera? Olha só O servidor transbordando Olha eu aqui Não aparece ninguém aqui Cima Não encontrei ninguém, né? O servidor cheio desse Era pra ter o quê? Encontrar já uns Três a quatro negros por aqui Hoje já tem matado um Se você não Já ter morrido Pra alguém Não aparece simplesmente Não aparece ninguém Tá vendo a queda de FPS Eu parado aqui, ó E deu a queda de FPS Então galera, o objetivo concluído Era chegar aqui na Fire Infelizmente, como vocês estão vendo aí E o servidor latrado Cheio de nego Aí, ó Servidor transbordando de player E eu não encontrei ninguém Ainda mais aqui no Affield Que é o lugar De PVP Lá na base de Cabanino Onde eu passei E muito obrigado aí Mais uma vez por assistir Então deixe sua opinião aí E se eu trago aí Gameplay de Edenzinha aí No modo Hardcore Que eu acho que vai ser muito bom E valeu Compartilhe aí Você que não é inscrito Se inscreve aí Pra me incentivar Ajuda bastante, né Deixe sua avaliação E valeu Até a próxima E valeu E valeu